E olha só, a Polícia Rodoviária Federal, em Bom Jesus, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um idoso de 73 anos, suspeito de abusar das netas. O Tony Black está ao vivo e tem as informações pra gente. Ô Black, vem pra cá, quais os detalhes desse caso, mais um caso monstruoso, aqui na tela do Beijo de Manhã, é com você. Muito bom dia mais uma vez, minha preferida, Três Oliveira, comandante do Balanço Geral Manhã. Isso mesmo, nós estamos aqui na PRF, ao lado do inspetor Leandro Caldas, ele vai exatamente trazer esses esclarecimentos quando um homem de 73 anos é acusado de abusar das próprias netas. Duas netas, portanto, meu Deus. E aí, ele foi preso, sim, pela PRF. Inspetor, bom dia, o senhor está ao vivo para o planeta. Tudo isso aconteceu em que lugar do país? Bom dia a todos, aconteceu na BR-135, no município de Bom Jesus. Uma equipe especializada da PRF, a equipe de operações com cães e também a equipe ordinária de Bom Jesus, estavam realizando fiscalização de rotina quando abordaram o ônibus de passageiro. Foi feita toda a verificação junto ao motorista e durante a inspeção ali nos passageiros, foi verificado que um deles, um idoso de 73 anos, havia um mandato de prisão em aberto contra ele, por estupro de vulnerável. E o mandato de prisão foi aberto agora, no dia 8 de abril de 2024. Então, diante disso, a equipe da PRF encaminhou esse idoso até a Delegacia de Polícia Civil de Bom Jesus para o cumprimento do mandato de prisão. Portanto, agora a disposição da justiça? Sim, a disposição da justiça. Lembrando que esse mandato foi emitido lá no Distrito Federal, né? Então, provavelmente, ele vai ser encaminhado para lá. Ele, piauiense? Não, não. Ele não é piauiense. Ele é da região ali do Distrito Federal mesmo. Então, está aí, três, mais uma prisão efetuada por homens da PRF. 73 anos, aí já dava para ter juízo. Se não criou até agora, aos 73 anos, vai ser realmente muito difícil, hein? Sim, sim. No mandato constava lá que ele realmente foi preso devido a estupro de vulnerável contra as netas dele, né? No próprio mandato constava essas informações. Nós sabemos que aí é a Polícia Civil que vai investigar. Mas a Polícia PRF, ela teve, assim, alguma conversa com ele? O que ele disse realmente para a PRF, respeitou? No momento, ele não quis declarar nada, né? Então, ele só foi encaminhado mesmo para a delegacia e lá a Polícia Civil vai fazer a investigação mais aprofundada. Com certeza, como o senhor disse inicialmente, ele será levado para o Distrito Federal. Sim, sim. Ele vai ser encaminhado ao Distrito Federal, onde foi emitido o mandato de prisão. Então, está aí três e, portanto, a PRF, como nós falamos inicialmente, com mais uma prisão. E a PRF, ela sempre está ligada. Ela não é somente uma polícia voltada para acidentes e transe, NBRs. Pelo contrário, ela está sempre atenta a qualquer movimentação que aconteça com relação a crimes. Sim, exatamente. A PRF, além de preservar vidas, que é o nosso principal objetivo, a gente foca também na segurança de todos. Então, a gente aumenta também a fiscalização em relação aos crimes de trânsito, de modo geral, e também aos outros crimes, como crimes ambientais e também crimes em relação ao tráfico, dentre outros. Está certo, Tracy. Então, está aí. Obrigado ao Espírito Leandro Carlos, da PRF do Estado do Piauí, para homens lotados aqui no Estado do Piauí, Tracy. Moleque, obrigada pelas informações. É realmente um caso monstruoso. E você entrou aí nesse assunto com relação à jurisdição da PRF, todo esse trabalho que é realizado. Inclusive, tem um saldo importante, né? Isso. Vários veículos foram recuperados nos primeiros cinco dias de abril. É também um trabalho da polícia nas estradas federais. Aproveite para falar sobre esse assunto com o inspetor. Quais os detalhes da apreensão desses veículos? Por favor. Tá certo. Vamos conversar sim agora com o inspetor. Leandro Carlos, inspetor, nós tivemos aí a apreensão de cinco veículos. Isso há uns dias atrás. O que é que a PRF tem para adiantar para a imprensa? É. Só nesse mês foram a apreensão de sete veículos. Esse ano já foram totalizadas a apreensão de 62 veículos. Então, esses veículos foram recuperados no município de Bom Jesus, Picos e Teresina. São veículos oriundos de furto ou roubo, né? O primeiro caso aconteceu em Bom Jesus, onde foi abordada a motocicleta modelo Honda XRE. E o condutor afirmou que havia comprado a motocicleta por 17 mil reais. Só que os policiais verificaram que os elementos identificadores desse veículo estavam adulterados. Foi constatado o veículo original que era roubado. Os outros dois casos aconteceram em Picos, onde foi abordado dois veículos que estavam transitando juntos. Um Corolla e um T-Cross. A equipe verificou que os elementos estavam adulterados. E também foi constatado que esses dois veículos eram clonados e tinham sido roubados em Recife. Os dois veículos. Um em dezembro de 2023 e outro em 2024. E os outros casos aconteceram aqui na BR-343 em Teresina, onde foram recuperados duas motocicletas e um veículo. Então, totalizando seis veículos só nesse começo de abril. E nesse ano já foram 62 veículos. É outra demanda importante da PRF a questão de recuperação de veículos. Visto que causa um prejuízo para aquelas pessoas que tanto lutam para pagar seu veículo, financeiam. Então, a PRF também fiscaliza essa questão de recuperação de veículos. E caso um condutor se depare com seu veículo furtado ou roubado, ele pode, além de registrar o BO na Polícia Civil, ele pode também, para agilizar, entrar no nosso site e registrar a ocorrência no nosso site SINAL. Então, ele pode digitar lá no Google SINAL PRF e registrar que caso ele passe pela gente, com certeza a gente vai abordar esse veículo e recuperar para o dono. Tá certo, então, tá aí três esclarecimentos através da PRF. Inspetor Leandro Caldas, eu volto com você. Comanda daí que eu fico por aqui, minha preferida. Rainha das televisões, das manhãs, aqui no estado do Piauí é com você. Obrigada, Black, pelas informações. Qualquer novidade, você volta aqui dentro da nossa programação. A gente tá aí, esse trabalho exitoso da Polícia Rodoviária Federal.